E aí pessoal, tudo bem? Professor Clóvis e o Clóvinho aqui. É o seguinte, o Clóvinho e eu já pastamos muito, já sofremos demais para fazer ritmos batidas, dedilhados. O fingerstyle para nós, há algum tempo atrás, era questão absolutamente impossível. Eu não conseguia acertar o ritmo com musiquinha de dois acordes, você acredita? Você lembra dessa fase, né Clóvinho? Foi muito sofrido. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um curso de WhatsApp, rápido, prático, sem teoria, direto ao ponto, sem enrolação, para você resolver o problema na hora. E eu vou te dar uma palhinha desse curso, você vai fazer a primeira aula hoje, aqui e agora, na sequência do vídeo. E eu preparei também um PDF, uma postilinha para você baixar gratuitamente, que está no link da descrição desse vídeo. No final da aula, eu vou colocar uma bateria de estudo para você, no balãozinho eu vou indicar. E você tem a mesma bateria de estudo na postila. Então, vem comigo e conheça um pouquinho do meu curso de ritmos de WhatsApp agora.